Coisas que você faz que jogam seu treino no lixo Evitar o desperdício de esforço e maximizar os resultados do treino é essencial para alcançar os objetivos fitness. No entanto, alguns hábitos podem acabar com tudo o que você construiu. Hoje, eu vou te mostrar 15 coisas que jogam o seu treino no lixo. Então, vem com a gente e fique até o final, porque eu tenho certeza de que o número 7 você faz. Número 1. Falta de consistência Pular treinos frequentemente impede que você desenvolva um progresso sólido. A consistência é, na verdade, um elemento crucial para o treinamento eficaz. Quando se trata de alcançar resultados significativos e duradouros, a consistência desempenha um papel fundamental. Aqui estão alguns motivos pelos quais a consistência é importante no treinamento. Construção de hábitos A consistência permite que você crie e mantenha hábitos saudáveis. Quando você treina regularmente, seu corpo e mente se acostumam com a rotina, tornando mais fácil se manter no caminho certo. Progresso constante Treinar consistentemente permite que você faça progressos graduais e consistentes em direção aos seus objetivos. Pequenas melhorias realizadas regularmente ao longo do tempo podem resultar em grandes conquistas. Desenvolvimento de condicionamento físico A consistência é fundamental para desenvolver e melhorar o condicionamento físico. Se você treinar de forma irregular, seu corpo não terá a oportunidade de se adaptar e se fortalecer adequadamente. Prevenção de lesões Uma rotina de treinamento consistente ajuda a prevenir lesões. Quando você treina regularmente, seus músculos, articulações e tecidos se fortalecem e se adaptam, reduzindo o risco de lesões causadas por esforço excessivo ou desequilíbrios musculares. Manutenção da motivação A consistência ajuda a manter a motivação ao longo do tempo. Quando você vê os resultados do seu treinamento regular, é mais provável que continue se esforçando e mantenha-se motivado para continuar progredindo. Em resumo, a consistência é muito importante para o sucesso do treinamento. Ela permite que você construa hábitos saudáveis, faça progressos constantes, desenvolva condicionamento físico, previna lesões e mantenha a motivação. Então, é importante estabelecer uma rotina consistente e comprometer-se a seguir seu plano de treinamento a longo prazo. Número 2 Pouco sono O sono é crucial para a recuperação muscular e desempenho. A falta de sono pode ter um impacto negativo no treinamento, mas isso não significa necessariamente que todo o treino seja desperdiçado. O sono desempenha um papel crucial na recuperação física e mental, e sua falta pode afetar diversos aspectos do desempenho e dos resultados do treinamento. Alguns efeitos negativos da falta de sono no treinamento incluem Recuperação inadequada Durante o sono, o corpo se recupera dos esforços físicos e se repara. A falta de sono pode comprometer a capacidade do corpo de se recuperar adequadamente, levando a uma recuperação mais lenta e a um aumento do risco de lesões. Redução do desempenho A privação do sono pode afetar negativamente o desempenho físico e mental. A falta de sono pode levar à fadiga, diminuição da resistência, falta de concentração, tempo de reação mais lento e menor capacidade de tomar decisões adequadas durante o treinamento. Desequilíbrio hormonal A privação do sono pode afetar negativamente os níveis hormonais, incluindo o hormônio do crescimento e o cortisol. Esses desequilíbrios hormonais podem prejudicar a recuperação muscular, a síntese de proteínas e o ganho de massa muscular. Aumento do estresse A falta de sono pode aumentar os níveis de estresse no corpo, o que pode afetar negativamente o treinamento. O estresse crônico pode levar ao overtraining, comprometer o sistema imunológico e diminuir a motivação para treinar. Mesmo que a falta de sono possa ter efeitos negativos no treinamento, isso não significa que todo o seu progresso seja perdido. É importante reconhecer a importância do sono adequado para o desempenho e a recuperação e procurar maneiras de melhorar a qualidade e a duração do sono. Número 3 Excesso de treino Overtraining pode levar à fadiga e lesões. O excesso de treinamento pode ser prejudicial aos ganhos e ao progresso no treinamento. O corpo precisa de tempo adequado para se recuperar dos esforços físicos e se adaptar aos estímulos do treinamento para conseguir ganhos de força, resistência e hipertrofia muscular. Quando o treinamento excede a capacidade de recuperação do corpo, podem ocorrer efeitos negativos entre eles. Diminuição do desempenho O excesso de treinamento pode levar à diminuição do desempenho físico. Isso ocorre porque o corpo não teve tempo suficiente para se recuperar adequadamente, resultando em fadiga persistente, diminuição da força, resistência reduzida e dificuldade em alcançar os mesmos níveis de desempenho anteriores. Estagnação ou retrocesso Em vez de progredir, o excesso de treinamento pode levar à estagnação ou até mesmo ao retrocesso nos ganhos. O corpo não terá a oportunidade de se adaptar e crescer mais forte se estiver constantemente sobrecarregado sem tempo suficiente para se recuperar. Aumento do risco de lesões O excesso de treinamento pode levar a um aumento do risco de lesões. Quando o corpo está fatigado e sobrecarregado, os músculos, tendões e articulações podem ficar mais vulneráveis a lesões devido à falta de recuperação adequada e à capacidade reduzida de suportar o estresse físico. Desequilíbrio hormonal O excesso de treinamento pode levar a desequilíbrios hormonais, como um aumento nos níveis de cortisol, hormônio do estresse e uma diminuição nos níveis de hormônios anabólicos, como a testosterona. Esses desequilíbrios podem prejudicar a recuperação muscular e afetar negativamente o crescimento muscular. É importante encontrar um equilíbrio adequado entre o treinamento e a recuperação. Isso envolve programar períodos de descanso e recuperação ativos, garantir uma nutrição adequada, dormir bem e ouvir o seu corpo. Número 4 Técnica errada Exercícios feitos de forma incorreta podem causar lesões e reduzir a eficácia do treino. Usar a técnica errada durante o treinamento pode ter consequências negativas em relação aos resultados. Eficiência e segurança do treinamento Algumas das razões pelas quais o uso de uma técnica inadequada pode ser problemático são Eficiência reduzida Usar a técnica errada pode resultar em um treinamento menos eficiente. Uma técnica adequada permite que você trabalhe os músculos-alvo de forma mais eficaz, maximizando os benefícios do treinamento. Se a técnica estiver comprometida, você pode não estar obtendo o máximo proveito de seus esforços. Risco de lesões A técnica inadequada pode aumentar o risco de lesões durante o treinamento. Movimentos executados de forma incorreta podem colocar estresse excessivo em certas articulações, músculos ou tendões, resultando em lesões ou desequilíbrios musculares. É importante realizar os exercícios com a postura correta e a técnica apropriada para minimizar a chance de lesões. Desenvolvimento muscular desequilibrado Uma técnica inadequada pode levar ao desenvolvimento muscular desequilibrado. Certos músculos podem ser sobrecarregados, enquanto outros não são adequadamente ativados. Isso pode levar a desequilíbrios musculares, compensações biomecânicas e impactar a aparência estética e o desempenho funcional. É importante buscar a técnica adequada para cada exercício e garantir que você esteja executando os movimentos corretamente. Isso pode envolver a orientação de um profissional qualificado, como um treinador pessoal, para aprender as técnicas corretas e receber feedback sobre a execução adequada. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 5. Dieta inadequada Não consumir os nutrientes necessários pode afetar sua energia e recuperação. Uma dieta inadequada pode ter um impacto significativo nos resultados do treinamento. A nutrição desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia, recuperação muscular e suporte ao crescimento e reparo dos tecidos. Uma dieta inadequada pode afetar negativamente esses aspectos e comprometer os resultados do treinamento. Uma dieta inadequada pode ser problemática pelas seguintes questões. Energia insuficiente Uma dieta deficiente em calorias pode não fornecer energia suficiente para sustentar treinamentos intensos. Isso pode levar à fadiga, diminuição do desempenho, dificuldade de recuperação e até perda de massa muscular. Deficiências nutricionais Uma dieta desequilibrada ou carente de nutrientes essenciais pode resultar em deficiências nutricionais. Vitaminas, minerais e outros nutrientes desempenham papéis cruciais no metabolismo, recuperação e função muscular. A falta desses nutrientes pode afetar negativamente o desempenho e a capacidade de recuperação. Recuperação prejudicada Os nutrientes adequados são necessários para uma recuperação eficaz após o treinamento. Proteínas, por exemplo, são essenciais para a reparação e síntese de proteínas musculares, composição corporal e ganho muscular limitados. Uma dieta inadequada pode dificultar o ganho de massa muscular e a perda de gordura. A falta de nutrientes adequados, especialmente proteínas, pode limitar a síntese de proteínas musculares e o crescimento muscular. Além disso, um excesso ou déficit calórico significativo pode afetar a composição corporal, levando ao acúmulo de gordura ou perda de massa muscular indesejada. Uma dieta equilibrada, que forneça calorias e nutrientes adequados, pode otimizar o desempenho, a recuperação e os resultados do treinamento. Número 6. Hidratação insuficiente A desidratação pode diminuir sua força e resistência. A água é muito importante para várias funções do corpo, incluindo a regulação da temperatura, transporte de nutrientes, lubrificação das articulações e remoção de resíduos metabólicos. Uma hidratação inadequada pode prejudicar essas funções e afetar o desempenho físico. A hidratação insuficiente pode trazer Desempenho reduzido A desidratação pode levar a uma diminuição do desempenho físico. Quando o corpo está desidratado, a capacidade de transportar oxigênio e nutrientes para os músculos é comprometida, o que pode resultar em fadiga mais rápida, diminuição da resistência e dificuldade de realizar exercícios de alta intensidade. Recuperação comprometida A hidratação adequada é essencial para uma recuperação eficaz após o treinamento. Durante o exercício, ocorre perda de água e eletrólitos por meio do suor. Se essas perdas não forem devidamente compensadas, a recuperação muscular pode ser comprometida, levando a uma maior sensação de fadiga e tempo de recuperação prolongado entre as sessões de treinamento. Regulação da temperatura corporal A água desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura corporal durante o exercício. A desidratação pode afetar a capacidade do corpo de dissipar o calor gerado durante o treinamento, aumentando o risco de superaquecimento e desconforto durante o exercício. Concentração e foco reduzidos A desidratação também pode afetar a função cognitiva, incluindo a concentração e o foco durante o treinamento. A falta de hidratação adequada pode levar à fadiga mental, confusão e diminuição da capacidade de tomar decisões rápidas e precisas durante o exercício. Para otimizar o desempenho e a recuperação, é importante manter-se adequadamente hidratado antes, durante e após o treino. A quantidade de água necessária pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a intensidade do exercício, a duração, o ambiente e a taxa de transpiração. O ideal é ingerir mais de 2 litros de água por dia. Número 7. Sobrecarga de exercícios cardio. Fazer muito cardio pode prejudicar os ganhos musculares. O cardio é uma forma eficaz de melhorar a saúde cardiovascular, queimar calorias e melhorar a resistência aeróbica. No entanto, quando realizado em excesso ou sem o devido equilíbrio com outros tipos de exercícios, pode ter alguns efeitos indesejáveis. O cardio em excesso pode ser problemático. Risco de lesões A realização excessiva de cardio sem um período adequado de descanso e recuperação pode aumentar o risco de lesões por uso excessivo. Isso ocorre porque o cardio de alta intensidade e repetitivo pode colocar estresse nas articulações, tendões e músculos, levando a lesões como tendinites, estiramentos musculares e impactos nas articulações. Perda de massa muscular A sobrecarga excessiva de cardio pode levar à perda de massa muscular, especialmente se não houver um treinamento adequado de força em conjunto. O cardio intenso e prolongado pode levar ao catabolismo muscular, onde o corpo começa a usar o tecido muscular como fonte de energia. Isso pode resultar em uma diminuição da massa muscular magra e uma aparência menos tonificada. Adaptação do corpo O corpo é uma máquina adaptável e, quando exposto repetidamente ao mesmo tipo de estímulo, como o cardio, ele se adapta e se torna mais eficiente. Isso pode levar a uma diminuição dos benefícios do cardio ao longo do tempo, à medida que o corpo se acostuma com o estímulo. Para continuar progredindo, é importante variar o tipo de exercício e a intensidade. É importante encontrar um equilíbrio entre o cardio e outros tipos de exercícios, como a musculação, flexibilidade e recuperação adequada. Isso vai permitir que você consiga os benefícios do cardio, enquanto também mantém uma abordagem equilibrada para o treinamento físico geral. Número 8 Falta de aquecimento Não se aquecer antes do treino aumenta o risco de lesões. O aquecimento é uma parte importante do programa de treinamento, porque prepara o corpo e a mente para o exercício. A falta de aquecimento pode comprometer seu treino porque Aumenta o risco de lesões O aquecimento adequado ajuda a aumentar a temperatura corporal, melhorar a circulação sanguínea e preparar os músculos, tendões e articulações para o movimento. A falta de aquecimento pode aumentar o risco de lesões, como distensões musculares, entorces e outros danos aos tecidos. Os músculos e tecidos conectivos frios são menos elásticos e mais propensos a se lesionarem durante o exercício. Desempenho prejudicado O aquecimento adequado ajuda a preparar o corpo para o exercício, aumentando a ativação muscular e melhorando a coordenação e a propriocepção. Isso pode resultar num melhor desempenho durante o treino, permitindo que você execute os exercícios com mais eficiência, força e controle. A falta de aquecimento pode afetar negativamente o desempenho, levando a uma sensação de rigidez, falta de coordenação e dificuldade em executar os movimentos corretamente. Menor flexibilidade e amplitude de movimento O aquecimento adequado ajuda a aumentar a temperatura dos músculos, tornando-os mais elásticos e flexíveis. Isso permite uma maior amplitude de movimento nas articulações e reduz a rigidez muscular. A falta de aquecimento pode levar a uma menor flexibilidade e amplitude de movimento, o que pode comprometer a execução correta dos exercícios e aumentar o risco de lesões. É altamente recomendado incluir um aquecimento adequado antes do treino. Um aquecimento eficaz geralmente envolve cerca de 5 a 10 minutos de atividade de baixa intensidade, como caminhada rápida, corrida leve, pular corda ou exercícios de mobilidade articular. Além disso, você pode realizar alguns alongamentos dinâmicos para melhorar a flexibilidade e preparar os músculos para o movimento. Número 9. Não variar os exercícios Repetir os mesmos exercícios pode levar à platose e falta de motivação. A variedade nos exercícios é importante para estimular o corpo de diferentes maneiras, manter o interesse e progredir nos resultados. A falta de variedade nos exercícios pode ser problemática porque Adaptabilidade reduzida O corpo é uma máquina adaptável e, quando exposto repetidamente ao mesmo estímulo, ele se adapta e se torna mais eficiente na execução desse exercício específico. Com o tempo, isso pode levar a uma adaptação reduzida e a uma diminuição nos resultados. Ao variar os exercícios, você desafia o corpo de maneiras diferentes, estimulando novos grupos musculares e sistemas energéticos, e promove um progresso contínuo. Plateou no progresso Fazer os mesmos exercícios repetidamente pode levar a um plateou no progresso, onde você atinge um ponto de estagnação e não vê mais ganhos significativos. Isso ocorre porque o corpo se acostuma com o estímulo e a falta de variedade dificulta a continuidade da melhoria na força, resistência ou composição corporal. Desequilíbrio muscular Se você se limitar a um conjunto específico de exercícios, pode criar desequilíbrios musculares. Alguns músculos podem se tornar excessivamente fortes e desenvolvidos, enquanto outros podem ficar subdesenvolvidos. A variação nos exercícios ajuda a trabalhar diferentes grupos musculares e a promover um desenvolvimento muscular equilibrado, prevenindo desequilíbrios que podem levar a lesões e afetar a postura e o desempenho. Motivação e interesse Fazer sempre a mesma rotina de exercícios pode se tornar monótono e tedioso, o que pode afetar sua motivação e interesse em continuar treinando. A variedade nos exercícios pode manter o treino desafiador, divertido e interessante, ajudando a manter a motivação e o engajamento a longo prazo. Para evitar esses problemas, é recomendado incluir variedade em seu programa de treinamento. Isso pode incluir a mudança dos exercícios, alteração do volume e da intensidade do treino, a experimentação de diferentes modalidades de exercício e a incorporação de novos equipamentos ou técnicas. Número 10 – Descanso insuficiente entre séries Não descansar o suficiente pode diminuir seu desempenho no treino. O descanso entre as séries é importante para permitir a recuperação parcial dos sistemas energéticos e dos músculos, garantindo a qualidade do treino. O descanso inadequado pode desencadear, fadiga muscular acumulada. O descanso adequado entre as séries permite que os músculos se recuperem parcialmente do esforço realizado. Quando o descanso é insuficiente, a fadiga muscular se acumula progressivamente ao longo do treino. Isso pode levar a uma diminuição na capacidade de executar os exercícios corretamente, redução da força e comprometimento da técnica, aumentando assim o risco de lesões. Diminuição do desempenho O descanso insuficiente entre as séries pode resultar em um desempenho prejudicado. A fadiga muscular e a falta de recuperação adequada diminuem a capacidade de gerar força e de manter a técnica correta durante os exercícios. Como resultado, você pode não conseguir realizar o número de repetições planejado ou alcançar a intensidade desejada, limitando assim os benefícios do treino. Menor desenvolvimento de força e resistência O descanso adequado entre as séries permite que o sistema energético se recupere parcialmente. Isso é particularmente importante para exercícios de força e resistência, onde os músculos dependem de fontes de energia específicas. Se o descanso é insuficiente, o sistema energético não é capaz de se recuperar totalmente, o que pode levar a uma diminuição no desenvolvimento de força e resistência ao longo do tempo. Maior risco de lesões A falta de descanso adequado entre as séries aumenta o risco de lesões? A fadiga muscular e a técnica comprometida podem levar a movimentos inadequados e desequilíbrios musculares, o que aumenta a probabilidade de lesões musculares e articulares. É importante respeitar o descanso adequado entre as séries. Esse intervalo pode variar dependendo dos objetivos do treino, da intensidade do exercício e do seu nível de condicionamento físico. Geralmente, para exercícios de força, é recomendado um descanso de 1 a 3 minutos entre as séries. Para exercícios de resistência ou focados na hipertrofia muscular, o descanso pode ser mais curto, variando de 30 segundos a 1 minuto. Número 11 – Negligenciar a saúde mental Estresse e ansiedade podem afetar negativamente seu desempenho físico. A saúde mental desempenha um papel essencial no bem-estar geral e na capacidade de se comprometer e tirar o máximo proveito do treino. Algumas razões pelas quais negligenciar a saúde mental pode afetar negativamente o treino incluem falta de motivação e comprometimento. A saúde mental afeta diretamente a motivação e o comprometimento com o treino. Se você está passando por problemas emocionais, estresse excessivo, ansiedade ou outros desafios mentais, pode ser difícil encontrar a motivação necessária para se exercitar regularmente. A falta de motivação pode levar a uma redução no engajamento e consistência com o treino, o que pode prejudicar seus resultados. Baixa energia e fadiga Problemas de saúde mental, como estresse crônico, ansiedade ou depressão, podem afetar negativamente os níveis de energia e causar fadiga mental e física. Isso pode tornar o treino mais desafiador, reduzir a capacidade de se esforçar ao máximo e levar a um menor desempenho durante as sessões de exercício. Dificuldade de concentração e foco A saúde mental afeta a capacidade de concentração e foco. Se você está com a mente sobrecarregada, distraída ou preocupado, pode ser difícil se concentrar adequadamente durante o treino. Isso pode afetar a execução correta dos exercícios, a técnica e a eficácia do treino em geral. Impacto emocional no progresso A saúde mental também pode ter um impacto emocional no seu progresso no treino. Sentimentos de baixa autoestima A autocrítica excessiva ou desânimo podem minar a confiança e a capacidade de alcançar seus objetivos. A falta de cuidado com a saúde mental pode resultar num ciclo negativo em que você se sente desencorajado em relação ao seu progresso físico. Isso afeta ainda mais sua motivação e bem-estar geral. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 12. Objetivos irrealistas Metas irrealistas podem levar à frustração e desmotivação. Além disso, metas no geral são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade do seu treino. Estabelecer metas alcançáveis e realistas proporciona direção, motivação e um senso de conquista. Ao definir objetivos realistas, é importante considerar sua condição física atual, estilo de vida, disponibilidade de tempo e outros compromissos. Agora que você sabe tudo o que joga o seu treino no lixo, fala pra gente aqui embaixo nos comentários o que você faz atualmente que impede os seus ganhos.